Está confirmada a final rubro-negra. A América será pintada de vermelho e preto mais uma vez. Ou o Flamengo ou o Atlético Paranaense, um dos dois será o campeão da América e o detentor da glória eterna em 2022. Ozinho, vocês estevem ontem lá no Maraca lotado, uma festa linda. E deu o Flamengo, o Flamengo na final, Tetra. É, confirmou, né, João? Agora, o Flamengo começou um jogo, não é sendo surpreendido, mas acho que o Medina, o cacique Medina, ele sim, o calçade falou muito bem. Demorou 90 minutos para entender o que ele tinha que fazer contra o Flamengo para tentar, né, ele sabia que seria muito difícil, mas para tentar equilibrar. Ele não fez isso na Argentina, tomou de 4. Agora, no Maracanã, ele sacou o Valterbo, botou o Florentino no meio campo, preencheu esse meio campo com o retorno por um lado do Orediano e do outro do Hanson. Já tinha ali os dois volantes, né, o Garayaldi e o Cáceres, com o Florentino, fechou ali, marcou só o prato que vinha ali um pouquinho, mas também voltava na intermediária para marcar. E o Flamengo começou a errar muitos passos, né, essa transição do Flamengo ali, achar o espaço, não conseguiu, não fez um bom primeiro tempo. E nessa situação, bem arrumadinho, já sabendo que seria muito difícil fazer esse placar, o Vélez fez até um bom jogo, um bom primeiro tempo, consegue fazer o seu gol, faz um jogo bem equilibrado, volta a dizer, o Flamengo com posse de bola, tentando, chegando, mas não criando tanto. Mas tem muita qualidade, né, João? A bola cai no pé do Everton Ribeiro, acha o Pedro dentro da área, que a fase do Pedro é inacreditável. O Pascual fala, né, ele tem o perfume que a bola gosta, né, Pascual? A bola vai nele e tá dando tudo certo, tá dando tudo certo. O cara de coxa faz um gol de cabeça. carimbando aí a convocação dele amanhã. Eu não vou fazer aposta não, tá, Pascual? Mas pra mim ele tá convocado amanhã. Não, eu aposto com você. Se você quiser apostar, eu vou falar, mas não sei. Mas não faz aquela aposta, não precisa. Não, não precisa apostar não, você vai escolher nenhum outro não. Você vai tirar a roupa também não? Pra mim é o Pedro e os outros 25, um já tá escalado, pra mim um já tá convocado, é o Pedro. Os outros 25 o Tite pode escolher. Muito bem, agora é incrível, né, porque... Mas finalizando, João. Sim, pô, não. Tira assim. Não, não, só assim. Eu acho que o Dorival foi muito feliz porque o Vidal toma cartão. O Felipe Luiz toma cartão. Ele tira os dois, aí coloca o Ayrton Lucas ali, que tem a vitalidade, chegada na frente. O Marinho, pelo lado direito, faz essa função melhor do que o Cebolinha. O Cebolinha ficou um pouquinho perdido ali naquele posicionamento. Ele não mudou o sistema de jogo do 4-4-2 no Losango, mas o Cebolinha jogando na função do Gabigol pela direita. Mas aí não faz aquela movimentação do Gabigol, não tem a mesma característica. O Cebolinha é bom pelo lado esquerdo, aberto, velocidade, drible. Ainda não encaixou, é muito bom o jogador, mas não encaixou. Mas o Marinho entra e sabe fazer mais aquela função de corredor pelo lado direito. Acaba fazendo um golaço, né, na assistência do Pedro, que dá uma caneta antes. E o Pedro já tava chegando pra chutar também. Mas aí o Marinho foi mais rápido, fez um golaço. E aí o Flamengo vence, assim, sem fazer muita força, porque é muito melhor e tá na final, né? Confirmou essa final. É verdade ali, ó. Maior artilheiro de uma só edição pelo Mengão. Pedro ontem. E olha que ele não começou a Libertadores como titular, hein? Vamos lembrar disso. Ele chegou a 12 gols e ele superou Gabigol e Zico. Os dois tinham 11 gols em uma edição de Libertadores. E até ontem eram os maiores artilheiros do Flamengo em uma só edição. Pedro chegou a 12 e agora é o maior artilheiro do Flamengo em uma só edição de Libertadores. Ele está demais, Oswaldo Pascoal. Ah, ô João, quando a gente vê o Pedro, assim, é uma coisa que a gente tem que entender. O jogador com a qualidade do Pedro é um jogador que custa muito caro. O Palmeiras ofereceu 100 milhões. O Palmeiras ofereceu 100 milhões pra contratar o Pedro. Ele não é mole. Por quê? Porque viu nele a perspectiva de um jogador com toda essa qualidade que a gente tá falando aqui. E o Flamengo pagou nele 14 milhões de euros. Então, você tem uma ideia de como é que foi o negócio. Valeu a pena. Se ele tem toda essa importância, e eu acho que tem, porque mesmo sem o Pedro ir, sem ser titular na equipe do Flamengo, eu sempre disse aqui que, pra mim, o Pedro tinha que jogar na seleção brasileira. Mas é fácil de explicar. Não precisa ser nenhum gênio graduado em Harvard pra entender que a seleção brasileira não tem nenhum centroavante. Aí, há uma fatalidade. O Bruno Henrique se machuca. Aí tem que arrumar, aí tem que dar uma ajeitada no ataque. O que é que o Dorival faz? Entra ali, filho. Pedro, é você. Aí vai, o cruzamento. O Everton Ribeiro. A bola do Everton Ribeiro foi maluca também. Sensacional. A bola do Everton Ribeiro foi qualquer negócio. A bola do Everton Ribeiro. O conselheiro Miranda ficou louco. Dava lá no Maraca. Dava lá no Maraca. Ele não tava no Maraca, não. Ele me mandou mensagem. E aí a bola cruzada. E ele vai e bate que meio... Vai. Entre a orelha e a cabeça. E a bola pimba, batendo o gol. E a bola batendo a trave, batendo o chão. O goleiro se esparra uma toda. E a bola lá dentro do gol. É isso que é o Pedro. Não tem nenhum jogador. Eu convido o senhor a levar essa reflexão. Tem um centroavante igual o Pedro. Olha lá, olha lá. Tem um centroavante igual o Pedro do futebol brasileiro? Ou fora do Brasil? Não, não, não. Não tem. Brasileiro é difícil. Brasileiro, não. Jorador brasileiro. Não tem, não tem. Ah, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha da Olimpíada, que era a reserva do Pedro. É. E o Pedro não foi pra Olimpíada, jogou o Matheus Cunha e ficou com a medalha. Perfeito, ótimo, brilhante. Atuação na seleção brasileira. Mas o cara é o Pedro. Então é... Da caneta. De uma caneta. Uh, que caneta tem? Opa, quando o cara vem, ele... Opa, tô aqui, filho. Passou, onde é que você vai? Vem, cara, eu te dou um abraço. Passou, correndo. Então não deu nem tempo. O João, ele é um jogador espetacular. Mas ele fez a jogada, deu caneta... Debochado não jogou muito longe ontem. E o Pedro foi o debochado. O Pedro ontem fez o que o Arrascaeta normalmente faz. Ele serviu lá, deu assistência pro gol também. O homem tá demais, hein, Matheus Cunha? E o Silinho, João, falava assim, que o jogador comum... Ele vê a jogada. O craque, ele antes vê a jogada. Era isso que o Silinho falava pra gente. Olha, o Pedro, João... A caneta que ele dá antes do passe pro Marinho... Foi uma coisa fora do comum. O João Gomes, a gente precisa falar... Que pena que a gente não tem espaço pra todo mundo. Também deu caneta. Porque o João Gomes, ele não só jogou, ele deu uma caneta... Também. Que o jogador, se você observar o jogador do Vélez, balança a cabeça assim... Falando, nossa, que caneta que eu tomei. Então, assim, o Flamengo tem... E a gente não pode esquecer que o Marinho, o mini-míssel aleatório, ele fez um golaço. E ele foi o melhor jogador da América quando o Santos perdeu pro Palmeiras a final da Libertadores. Pena que ele não teve a sequência, ele se machucou no Santos, o Santos caiu muito de produção. A questão da transferência, adaptação no Flamengo. Mas o Pedro e o Rodinei, pra mim... Você imagina se o Rodinei fosse lateral esquerdo jogando o que ele tá jogando com a lesão do Arana? Para tudo. Aí seria um deboche. Óbvio, óbvio, é. Óbvio que a gente não quer que o jogador se machuque, que o Arana se recupere. Tomara que se recupere até em tempo. Mas pelo que você falou, parece que foi grave. Mas, cara, o Rodinei não tá deixando nada a dever. Eu vi o programa ontem, o Zinho falando. Quem melhor do que o Rodinei hoje aqui no Brasil na lateral direita? Quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, mas não marca tão bem. Quando que precisar marcar, coloca o Fabinho lá, que o Fabinho começou de lateral direita. Então, assim, é óbvio, né? É vontade da gente. Eu que lancei o Rodinei. O Marinho foi meu grande craque no Ceará quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, fico feliz. De ver que alguma coisinha a gente entendia, né? Quando a gente tinha esses jogadores aí. É, e ontem o Maracanã inteiro. Como havia voltas, hein, rapaz? Aum, aum, aum. Rodinei é seleção. Agora, quem está mais perto da seleção? O Avion. O Avion. O Vidal deu uma, né? Botou uma grife bonita aí no Rodinei que está jogando muito. Agora, quem está mais perto da seleção? Sem dúvida. É o Pedro. O Pedro não vai para a Olimpíada. Era um sonho para ele. Ele consegue assimilar isso. Começa a temporada no banco. Tem oportunidades. Ele perde alguns gols. Não estava com um ritmo ideal. E até essa mobilidade que ele tem hoje, ele não demonstrava na época que o Paulo Souza deu algumas oportunidades. E o Pedro vai evoluindo. Ele percebe a necessidade de sair um pouco mais da área. Que pelas qualidades, as virtudes que ele tem, se ele se movimentasse um pouco mais, a bola ia chegar. Ele não precisaria ficar refém necessariamente do jogo coletivo. E eu entendo que num grande time, alguns jogadores sempre assimilam e pegam coisas boas de companheiros. E pra mim, o Pedro aprendeu com o Gabigol a ser um centroavante mais completo. Porque o Gabigol, sempre que jogou como 9, a grande característica dele foi sempre se movimentar. Ele deixa de jogar ali na referência, pro Pedro entrar pro time titular. E o Gabigol continua com muita mobilidade. Isso faz com que o Pedro também tivesse... Entendesse, pô, o Gabigol, que é um ídolo, um cara que já tem uma história, um lastro maior do que ele no Flamengo. Faz esse trabalho coletivo? Porque ele, com a qualidade que tem pra jogar, não pode fazer. É claro que o Gabigol também pode aprender com o Pedro a ser mais efetivo nas finalizações. Mas eu vejo que a influência do Gabigol tem sido muito positiva também pro Pedro fazer mais essa função do centroavante móvel. Algo que o Tite também vai cobrar dele na seleção. O Pedro, pra jogar ali estático, como jogava em alguns tempos... E até isso fez com que alguns técnicos, como Rogério Senna e Renato Gaúcho, tratassem a ideia como um absurdo. Não dá pra Pedro e o Gabigol jogarem juntos. Mas essa própria evolução do Pedro mostra que ele se entende muito bem com o Gabigol, muito por mérito dele de saber se adaptar e fazer o seu jogo coletivo evoluir. Pois é, e está ali, o Flamengo pode ser campeão invicto da Libertadores da América. Daqui a pouco detalhes sobre a campanha do Flamengo, que já é histórica, independentemente de título. O Flamengo chega à decisão da Libertadores da América com a melhor campanha da história da Libertadores, em uma edição. São 12 partidas com 11 vitórias e apenas um empate. A Libertadores já teve sete campeões invictos. Dos sete, apenas o Estudiantes de La Plata, de 1969, ganhou o troféu vencendo todos os jogos. Mas um detalhe, eram apenas quatro jogos naquela oportunidade na Libertadores. Depois, na década de 70, o Boca Júnior venceu invicto com seis partidas disputadas. O Corinthians, de 2012, foi o único a entrar em campo mais de dez vezes para conquistar a Libertadores de 12 de maneira invicta. Foram 14 partidas com oito vitórias e seis empates. Se for campeão invicto, o Flamengo disputará um jogo a menos. Treze. Por quê? Agora, é final única. Mas o Flamengo tem aí um empate. E tem também a defesa menos vazada da competição. São oito gols sofridos, sete a menos do que o Atlético Paranaense. E é o artilheiro da Libertadores que acabamos de mostrar aí, o Pedro, com 12 gols. Ou seja, Zinho, independentemente do título, se vier ou não, já é uma campanha extraordinária. But the money makes me handsome, walk around smelling like a come-up.